Ei, eu conto com vocês dia 7 de setembro. Fala aí pessoal, Zé Trovão foi só dia 3 de setembro de 2021. Vou me deixar um recado rápido rasteiro aqui pra vocês, tá bom? Nós não tínhamos confirmação, mas fora definitivo, a prisão, a minha prisão foi decretada. Eu conto com vocês. 7 de setembro, cada vez mais forte. Simbora, 7 de setembro, dia da liberdade brasileira. Ô, caminheirada boa demais. Ajuda o Zé Trovão aqui, gente, porque vocês são capazes disso. Muito obrigado. Tchau, obrigada.